Boa tarde a todas e a todos. Queria saudar a mesa na figura do Luiz e agradecer o convite feito pelo Marcelo Araújo, secretário da Cultura, para que a Bahia se fizesse presente aqui e relatasse sua experiência na gestão da Organização Social. Eu acho que um evento como esse tem uma importância muito grande, porque a institucionalização dos programas de OS é algo recente. Na Bahia, o primeiro contrato de gestão foi em 1999, temos 15 anos, estamos em uma fase de adolescência do modelo, então tem um aprendizado enorme ainda a ser enfrentado. E eventos como esse, com troca de experiências, vai no sentido desse processo de aprimoramento. Então, parabenizá-los e dizer que a Bahia sempre estará à disposição para essa troca de experiência e aprendizado. O nosso roteiro, eu vou iniciar falando um pouco da legislação, da estrutura de governança do modelo na Bahia, os processos componentes dessa estrutura de governança, os aprimoramentos que a gente tem identificado e os resultados já alcançados. É importante destacar que um programa de OS pressupõe um entendimento do que é parceria, a compreensão de que parceria é fazer com, é fazer junto. Esse processo de aproximação entre o Estado e a instituição parceira é fundamental para o alcance dos resultados. Claro, as OS são sujeitas a regras mais flexíveis, de gestão de pessoas, regras mais flexíveis de licitação, de contratação, melhor dizer, regras mais flexíveis de orçamento, a parte financeira, mas tem que ter um compromisso com a melhoria da prestação do serviço público. Tem que ter um compromisso com aproveitar essa flexibilidade para alcançar resultados mais significativos. Essa é a razão de ser do programa e deve ser o objetivo principal a ser alcançado. A primeira lei, atualmente nós temos esse marco regulatório, a lei de 2003. Mas a Bahia foi pioneira, porque a primeira lei de OS foi uma lei em 97, estadual, que inclusive foi anterior à lei federal, de 98, e que instituiu o programa de OS no Estado. Como eu havia dito, o primeiro contrato de gestão foi em 99. É interessante destacar que o seguinte, o Estado reforça, quando faz a parceria de gestão, o seu papel de fiscalização, de acompanhamento das políticas públicas, e o parceiro assume a função executora. Basicamente, é esse o entendimento. Observe que nós temos, a nossa legislação permite um campo bastante aberto de aplicações. Há muito espaço para implementação de políticas públicas através da parceria de gestão. Está aí o rol. Inclusive, nós estamos trabalhando uma nova lei de organização social, que vai ampliar esse rol. Vamos incluir turismo, vamos incluir, inclusive, habitação de interesse social. Existem duas críticas muito comuns em relação ao modelo de organização social. Uma crítica, se fala, a literatura, de uma restrição da oferta. O modelo de OS tem uma dificuldade de ser ampliado, porque existem poucos parceiros com qualificação para atender as políticas públicas formuladas. Então, é o que se chama de restrição da oferta. Tem uma outra crítica muito comum, que é o fato de que há uma inexistência, uma fragilidade muito grande no controle social. A estrutura de governança na Bahia, ela pressupõe... Primeiro, nós temos um programa estatual de organização social, e esse programa é gerido pela secretaria da administração. Então, tem um órgão central. E as secretarias, elas, por decisão dos titulares das pastas, definem publicizar certas atividades de serviço. Então, é o ato do secretário da pasta, não é imposto de cima para baixo. A secretaria da administração, como gestora do programa, ela também tem a secretaria executiva do conselho de gestão de OS. Então, nós temos um conselho de gestão de OS, que é o Congelos. Esse conselho se manifesta sobre a qualificação de OS, se manifesta sobre os termos do contrato de gestão, se manifesta sobre o acompanhamento das metas e até da questão de desqualificação. São reuniões trimestrais, onde a secretaria da administração, o secretário da pasta, no meu caso, presida o conselho, e é uma instância de normatização e controle. Agora, observe, o secretário da pasta assinou o primeiro contrato de gestão, ele ganhou um assento no conselho. E ele indica um representante da sociedade civil para fazer parte do conselho. Então, para cada pasta que se incorpora ao programa, há um representante da sociedade civil dentro do conselho com voto independente. Que aí é que a gente está querendo buscar o esforço de ter uma representatividade da sociedade dentro do programa. Então, o contrato de gestão, eu costumo dizer o seguinte, o contrato de gestão é a pedra angular de um programa de OS. Boa parte da problemática de um programa de OS reside em fragilidades no contrato de gestão. Peça fundamental. É a expressão da parceria. A parceria se materializa pelo contrato de gestão. Agora, observe, esse contrato de gestão, ele é acompanhado pelo congeus, você tem os órgãos de assessoramento jurídico ou de acompanhamento de controle interno, como a AGE, que é a Auditoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral do Estado e o órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas. Agora, é fundamental, é uma condição princípua para o sucesso do programa, que esses órgãos de controle ou que os órgãos de assessoramento compreendam o modelo de OS. Então, precisa ter uma aproximação frequente entre esses atores para que haja aquilo que o professor Humberto citou, um equilíbrio entre os controles dos meios e os controles dos fins. Uma orientação que a gente tem dado à nossa Secretaria Executiva do Congelso, que é uma superintendência de gestão pública, é de que a Saeb não apenas faça os pareceres técnicos para embasar o processo decisório do Congelso, mas também e sobretudo dê apoio aos setoriais que tenham seus contratos. Então, por exemplo, nosso governo começou em 2007. Eu não estava na condição de secretário, eu estava na condição de chefe de gabinete, secretário Manuel Vitório, mas acompanhei todo esse processo. A partir de 2013, eu assumi a secretaria da administração. Nós fizemos um amplo diagnóstico do programa e verificamos a necessidade de você aprimorar o monitoramento e avaliação. Então, contratamos uma consultoria e demos às unidades uma sistemática de monitoramento e avaliação. Mesma coisa fizemos agora recentemente quando a necessidade de contratar uma consultoria de auditoria operacional de regularidade. Então, é muito dessa lógica de orientação que a gente dá à Secretaria Executiva, que ela dê apoio ao aprimoramento técnico dos contratos. Tem que reforçar a capacidade técnica de quem monitora e avalia. Isso é fundamental para o programa. Não basta apenas qualificar entidades como OS ou assinar contratos de gestão. Tem que... a estrutura de monitoramento e avaliação tem que ser capacitada para exercer esse papel, em qualificação técnica. Então, observem. Às vezes aparece no Congelos uma meta cumprida de 115%. 115%, 120%. Algo que precisa ser bem mapeado. Pode ser um falso êxito. Os 120% podem ter sido em função de uma meta pouco desafiadora. A unidade técnica não soube trazer uma meta que representasse um alcance de resultado efetivo. Isso pode ser a fragilidade do programa. Ao mesmo tempo, 115% pode representar que há um grau de amadurecimento gerencial da OS. A OS consegue ter outros recursos extra-orçamentários do governo do Estado. Consegue ter uma alavancagem de recursos próprios. E com essas ações complementares, ela consegue atingir... Consegue atingir um... Além dos objetivos. Então, consegue ter essa meta aí. Então, essas coisas precisam ser bem azeitadas e bem mapeadas. No processo de publicização, aí nós temos... Alguns componentes são importantes a destacar. Quando você vai publicizar, é transferir uma atividade pública, estatal pública, para pública não estatal. Então, é importante destacar o seguinte. Uma publicização... Uma publicização não perde a natureza pública. Mas, para assegurar a natureza... Porque a natureza é pública, porque tem recursos públicos que estão ali, encampados. Mas, para assegurar essa questão pública, quanto mais transparência, quanto mais controle, quanto mais legitimidade se dará a esse processo, a esse caráter público ao programa. Então, observe, quando você vai fazer uma publicização, transferir um hospital, por exemplo, para uma gestão de uma OS, transferir uma orquestra para uma gestão de uma OS, já é por si uma atividade de planejamento. Porque nós fizemos peças em cima, por exemplo, do marco lógico, que vai obrigar que a unidade discuta sobre os seus objetivos, quem são responsáveis por eles, quais são os resultados que pretende alcançar. A estruturação do marco lógico, aquela relação causa e efeito. Então, você tem árvore de problemas, árvore de solução, tem os stakeholders que são acompanhados e tem a matriz de decisão. Tudo isso vai compor uma peça para o processo de publicização. Além disso, tem a avaliação exante, que é fundamental. E que a gente não abre mão de todo o rigor no acompanhamento dessa matriz de avaliação exante. O que é isso? A gente verifica a consistência das metas, verifica eventuais falhas para serem corrigidas, antes mesmo da execução do contrato, nesse processo de planejamento. Essa etapa não existia, foi o nosso aprimoramento da nossa gestão. Na seleção e contratação. Na seleção e contratação, observe. Se precisa ter requisitos claros e objetivos do programa. E aí você tem o seguinte. O processo seletivo na Bahia, a OES já precisa destacar as características da sua política de compras, da sua política de pessoal, no processo seletivo. Isso vai facilitar muito o acompanhamento de conformidade depois. Já surge isso no processo seletivo. Há um fator facilitador na Bahia também, que é o fato de que, na seleção, no edital, no processo de seleção pública, não precisa a entidade ser qualificada como OS. Ela já pode participar do processo sem ser qualificada. Depois da homologação da seleção, aí sim, ela tem que assegurar a qualificação para o contrato. Mas o fato de permitir que ela participe do certame, já ganha em competitividade os processos. E na mídia do contrato de gestão, nós temos um padrão também. A qualificação de OS é uma titulação que não é inata, ela é uma titulação adquirida. Na Bahia, a entidade se qualifica como OS e se atende aos seus requisitos. Não há julgamento de conveniência e oportunidade. Como é, por exemplo, no governo federal. A entidade atende aos requisitos, é qualificada como organização social. Não há julgamento de mérito. Isso amplia o escopo de impessoalidade ao programa e dá um aspecto de credibilidade à forma de qualificação e a um ganho de confiança da sociedade civil. No hall de documentos, ao conselho de administração, que justamente tem que aprovar o plano de cargos salários, aprovar a forma de compras. Esse conselho, a gente estimula a presença da sociedade civil dentro dele. Tem o conselho fiscal. E esse conselho fiscal, por exemplo, tem que investigar qualquer denúncia que chegar ao seu conhecimento. A gente acompanha esse processo. E é o braço executor. O monitoramento e avaliação. Essa é a sistemática chave num processo de contratualização através de organizações sociais. Nós fizemos uma sistemática padrão de monitoramento e avaliação. Observe que a avaliação exante já compõe o processo de monitoramento. Já acompanha o processo de monitoramento. Nós acompanhamos trimestralmente o alcance das metas. Se o alcance das metas for inferior a 90%, até 90%, o congel já é acionado automaticamente. Se alcançar menos que 80%, já vai esse relatório trimestral para o tribunal de contas, para o conhecimento do tribunal de contas. Claro, a unidade justifica, naturalmente. Tem a justificativa, mas já vai para o conhecimento do órgão de controle externo. Nós temos o fator restritivo, que ainda temos muitas metas de eficácia, metas de entrega, e temos poucas metas de efetividade, metas de impacto, e temos poucas metas de eficiência, que é a relação de insumo e produto. A gente precisa potencializar o uso de indicadores com essas métricas. Há também uma dificuldade nossa, que nós não temos ainda um sistema que organize esses dados e informações. Estamos desenvolvendo, há um sistemático de monitoramento e avaliação com padrão em todas as setoriais, mas precisamos ter um sistema informatizado que vai facilitar essa coleta de dados e análise. Nós estamos em curso nesse processo de aquisição do sistema. Pode passar? Nós estamos com essa experiência, com esse acúmulo dos oito anos. Nós temos uma minuta de uma nova lei de OS. Observe que a última lei de OS é de 2003, julho de 2003. Então, nós temos essa nova lei de OS com algumas sugestões bem interessantes para o aprimoramento do programa. A Procuradoria Geral do Estado vai ganhar um assento no Congelso, a forma de aproximá-lo do conhecimento do modelo. A representação das OS, vão ter também um assento. As OS vão ter um assento no Conselho. Vai ter a possibilidade de audiência pública, nas ante-seleções que vão ser antecipadas por audiências públicas para aprimoramento dos editais. A auditoria, baseada em metodologia de risco, vai compor a lei, a obrigatoriedade dessa auditoria. E a vigência de um contrato de gestão por até dez anos. Hoje, na Bahia, o limite são cinco anos, numa interpretação extensiva da lei de licitações e contratos. Mas observe, se a OS aprimorou a sua capacidade de gestão, consegue alcançar resultados, é natural que ela continue. Essa continuidade só vai trazer ganhos para a sociedade na melhoria da prestação de serviços. Como o tempo está encerrando, eu vou ter que acelerar aqui, só para falar com vocês, que nós contratamos uma consultoria Ernest para fazer um manual de auditoria operacional, como estão as operações, quais são os objetivos, como usa os recursos, e uma auditoria de regularidade. Então, vai ter um manual de auditoria operacional, vai ter um manual de auditoria de regularidade, as comissões próprias de monitoramento e avaliação vão ser capacitadas neste manual, porque a gente fez a seguinte pergunta lá no Estado. Não basta apenas alcançar a meta. Não basta apenas alcançar a meta. Temos que saber em que condições essa meta foi alcançada em relação ao bom uso dos recursos. Aquele equilíbrio, que o professor Humberto falou, entre os meios e os fins. Você pode justificar, mas o modelo de gestão, o resultado é o modelo de OS. Então, os fins justificam tudo e pode se fazer de qualquer maneira. Não, tem que levar em conta os princípios constitucionais, a legalidade, a impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência. Então, para isso, precisa de fato que tenha uma instância de controle interno que vai se dar por esse processo de auditoria, para que a gente assegure que isso não apenas alcança as médias, mas que também otimiza os recursos. Na verdade, não se pode ter nem a predominância dos fins sobre os meios e nem dos meios sobre os fins. Precisa ter um equilíbrio. Esse manual vai nessa direção. Por fim, para finalizar, para mostrar o seguinte, eu falei no início que você tinha duas críticas comuns a um programa de OS. Pouca presença de controle social, e nós estamos aprimorando esse processo, e uma restrição de oferta. Poucos parceiros qualificados como OS e dispostos a entrarem no programa. Isso pressupõe credibilidade, construção de confiança na relação de parceria. Então, observe, com essas ações que tomamos de 2007 para cá, o programa de OS na Bahia tinha, em 2006, 30 entidades qualificadas, hoje são 86 entidades. Pode passar por... Olha aí. 86 entidades qualificadas. Contrato de gestão na Bahia, em 2006, quantos eram? Sete. Quantos são hoje? 34. Uma ampliação de 385%. Bastante significativo. Esse processo de crescimento do programa, mas em bases mais profissionais. Novos contratos para 2015. 22. Nós temos aí a Orquestra Sinfônica da Bahia, já foi publicizada, para ser gerida por uma OS, a OSBA. Vai ter a primeira unidade de conservação ambiental, através de uma OS, está nessas 22. e também a parte de atendimento sócio-educativo para jovem frator, também através de OS, está previsto para 2015. Para finalizar, então, olha os recursos que o programa gira. Olha, é fundamental para o alcance dos resultados que os recursos, repasses, sejam regulares. Atraso de repasse desconstrói o programa, desestrutura o programa. Por mais que o parceiro consiga alavancar de outros recursos, mas não tem sentido, na PPP você tem um fundo garantidor que assegura os desembolsos. Mas em OS precisa ter uma sensibilidade muito clara da Secretaria da Fazenda de Planejamento para que os repasses sejam feitos de forma muito regular. Então, atraso nos repasses compromete muito. Um ponto que na Bahia ainda é muito frequente nos órgãos de controle apontar é a questão dos bens patrimoniais. Um programa de OS não é privatização justamente porque os bens, os equipamentos, as instalações, elas voltam para o Estado ou se elas forem adquiridas com o recurso do Estado, se incorporam ao patrimônio do Estado. Então, discutir que OS é privatização é não compreender o modelo, não compreender o programa. Mas é fundamental que o Estado tenha controle dos bens patrimoniais. Se o Estado não tem controle dos bens patrimoniais, aí você tem uma fragilidade no patrimônio. Perfeito? Então, é um ponto que a gente precisa também avançar. É um ponto muito comum as setoriais terem dificuldades nesses controles. É um risco do programa. Observe, pessoal. R$ 565 milhões. Recursos anuais. Boa parte concentrada na saúde, como vocês podem ver. 93%. Só para vocês terem uma ideia, em 2006 eram R$ 97 milhões. Anual. E, por fim, agora a última. Só dar para vocês alguns exemplos de OS. Nós temos um OS em ensino profissional, muito bem avaliada, em Feira de Santana. Essa área de ensino profissional tem uma dinâmica de currículo muito grande, de adequação dos currículos. Então, ter a flexibilidade de OS potencializa muitos resultados. Em agricultura, produção de muda. Eu gostaria de destacar um trabalho. Observe, trabalho e ação social. Nós estamos criando uma estrutura na Bahia fortíssima. eu não sei como é que é o órgão aqui de assistência rural em São Paulo. A EMATER, que tem aí em vários estados, que é assistência técnica rural. Nós estamos montando na Bahia a assistência técnica urbana para vendedor de cachorro quente, catador de lixo reciclado, panificação, salão de beleza, tudo isso através de OSs, que estão dando todo o assessoramento técnico para a compreensão do negócio, questão do crédito e tudo mais. Nós temos também, aí a própria Secretaria de Administração tem um contrato de uma escola de governo. Um contrato de gestão com uma OS para ser o braço executor de uma escola de governo, que é esse desenvolvimento institucional que já temos êxitos expressivos nessa ação. Então, eu queria agradecer muito o convite, dizer que fiquei feliz de saber que esse evento vai ter continuação, vão ter outros, fico bastante feliz porque é institucionalizar um espaço de discussão sobre gestão pública. Quanto mais tiver esses espaços assegurados, mais a ação pública se potencializa. Então, parabenizá-los pela ideia e o meu desejo de que, de fato, essa ação se perenice. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos